Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste Estamos novamente aqui, estava sem áudio até Estamos na Avenida Santa Bárbara, com o cruzamento aqui da Iacanga Onde que vai ser interditado aí por um bom tempo Devido, vai ser feito as aferições dos aparelhos aí E futuramente vai estar em funcionamento Pode acompanhar conosco ao vivo Agora são exatamente 11h46 A Guarda Municipal de Santa Bárbara está presente aqui Onde vai ser feito aí os pontos, para poder fazer o trabalho Então acompanha conosco Mas eu vou poder falar também aqui com o fiscal Que é o seu Josias Que vai poder falar conosco aí em relação aos procedimentos O porquê, como e quando, né Que entra em funcionamento definitivo os radares Como pode observar, a Guarda de Santa Bárbara já está fazendo a logística aqui E o Alerta E você poderá acompanhar conosco um pouco mais Onde que eu vou poder falar com o fiscal aí Está chegando mais viatura para dar apoio É um teste aí que faz umas 10 vezes Anda com 10 quilômetros de velocidade a mais Do que é o permitido para fazer os testes Para ver como que está realmente, né Sendo aferido aí Vou falar agora O fiscal aqui Bom dia, senhor Josias Bom dia Agora Você pode falar conosco aqui Sobre os radares aí O que é uma aferição metrológica? A verificação metrológica Ela consiste Para verificar em loco Se o equipamento foi fabricado E mantém as características originais de fábrica No momento de uma aferição E o que é analisado nessa ação? Nessa verificação a gente confere Que os lacres se estão em ordem Se o equipamento é modelo aprovado pelo Inmetro E o principal, conferirmos a velocidade do radar Para ver se bate com o nosso equipamento E quanto tempo demora para fazer essa aferição? A verificação, ela demora em torno de 30 a 40 minutos E é onde é feito todas essas análises Inclusive em loco com o nosso veículo E quantos equipamentos E quando o equipamento não é aprovado? Que medida é tomada? O equipamento não aprovado Ele fica interditado Impossibilitando o uso do mesmo E já aconteceu esse fato do equipamento não ser? Aqui em Santa Bárbara do Oeste não Todas as verificações estiveram em ordem Essa verificação é todo ano? Ela é feita pelo menos uma vez por ano E o equipamento dando alguma manutenção Então obrigatoriamente ele tem que parar E aguardar uma nova verificação do IPEM Para poder liberar para uso E em Santa Bárbara do Oeste também O IPEM vai fazer verificação em todos os radares? Ou é só na avenidas? Nós já estamos fazendo as verificações Já é a terceira vez que nós estamos vindo em Santa Bárbara do Oeste E todos os equipamentos passarão por verificação do IPEM Após essa verificação O radar já pode começar a funcionar? Depois da verificação metrológica Estando aprovado O equipamento está apto a ser utilizado Em relação também sobre o tempo Ele interfere muito no aparelho ou não? Não O equipamento ele é construído Ele é fabricado Ele é testado antes Para que seja funcionando aptamente em qualquer situação Chuva, frio, qualquer coisa Ele é brindado? Ele é blindado E recebe a nossa lacração para isso Aliás, também Esse teste aí Como que funciona o teste? Basicamente a gente tem um equipamento Esse equipamento nosso é aferido também E a gente passa com esse equipamento Ligado com a velocidade 10 km acima da velocidade da via E registra a velocidade no meu equipamento E essa velocidade tem que bater com o radar Muito obrigado Obrigado Sr. Josias Agora vamos acompanhar aqui como que é o aferimento aqui Ele passa 10 vezes a 10 km por hora a mais Aqui nós podemos fazer ao vivo Como pode observar A guarda municipal de Santa Bárbara está dando todo apoio à logística também Está interditada a via Aqui o veículo tem que passar 10 km a mais acima do 70 km por hora Acompanha ao vivo É um teste feito em 10 vezes passando a 80 km por hora E para verificar se realmente está dentro do limite Você também vai poder acompanhar mais detalhe pelo portal SB Notícia Rádio Brasil O carro pegou uma distância Deu um ok A 80 km por hora Vou ficar aqui numa logística aqui Ele tem que passar lá Você pode observar aqui Olha lá Assim são os testes Muito rápido Mais 9 vezes vai fazer isso Pode observar que o trânsito aqui está interditado até pela segurança de todos Acompanhar mais um pouco aqui pelo portal SB Notícias Rádio Brasil Mais uma viatura da guarda municipal para dar o apoio Outro teste Pega uma distância razoável E você vai observar Deu ok Segunda vez Observa aqui Conosco Ao vivo A 80 km por hora tem que passar o veículo Essa é a segunda vez Vamos acompanhar um pouco mais Tem mais 8 vezes para passar aqui E o portal SB Notícia Rádio Brasil Sempre levando a notícia de primeira mão Para vocês que acompanham conosco A velocidade a 80 km A 80 km A velocidade a 80 km A velocidade a 80 km detalhe é quando para ver se realmente está dentro da logística perfeição agora fixar um pouco mais aqui ó o ciclista eu vou até perguntar também qual é a distância que toma para poder fazer essa e esse trabalho aí bom dia qual é a distância que toma para pegar essa velocidade só pegar a velocidade até aqui ó e olha aqui ó a 80 por hora freia para ali imagina se isso daqui está chovendo a rua fica um sabão liso devido ao óleo e pode acabar afetando aí também o motorista e acaba afetando e pegar alguém aí ao passar período de chuva já que fica um sabão as vias dá mais uma olhada aqui tem toda a quem precisar passar um trecho aqui da avenida a gente tem que pegar a via da agricultura né que a guarda está aí dando assistência logística a gente tem que pegar a via da nova a gente tem que pegar alguém aqui ok e aí e aí São dez vezes que faz esse teste aqui, para a ferição, dez vezes, e você vai poder acompanhar ao vivo todos, tem que passar entre os cones. Falta mais quatro vezes só, estão aferindo ali, uma equipe ali, técnica, logo mais vamos poder falar para vocês realmente aí. Mais um pouco, é a sétima vez. A oitava. Agora, vamos... Deus... Seu nome. Seu nome. Vamos acompanhar um pouco mais aí. Agora vai mudar para o outro lado aqui, pegar os dois lados. O fiscal está junto no carro, acompanhando. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos acompanhando mais um pouco aqui. O veículo tem que passar 80 por hora, 10 quilômetros acima do que é exigido aqui na Avenida Santa Bárbara. Tava fazendo os dois lados, né? A ferição aí. Dá pra observar perfeitamente aí, ó. Passou aqui o radar, já começa a frear. Veja só aonde que para a 80 por hora. Acompanha aqui novamente, olha. Assim, ó. Olha só. A 80 por hora, onde que foi parar? Isso dependendo do veículo também. Fala sobre tala, peso, né? Se é mais pesado um veículo, com certeza vai muito mais longe. Vai passar, grande? Vai passar lá na frente, depois da bandeira, ó. Mais um pouco conosco aí. Nós já estamos acompanhando todas as ferições, né? Tá aqui, ó. Pois bem, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos tentar falar novamente com o Josias, né? Que eles acompanham aqui. E pra depois dessa ferição aí, o que procede agora, né? Até a segunda fala dele, que se tiver tudo em ordem, com certeza já começa a fazer. Mostrando mais um pouco, né? A guarda continua. A guarda continua. Pena que eu não posso subir lá em cima, né? Até por questões de segurança. E aí, ó. E aí, ó. Foram 10 passagens cada lado, viu? Então foi aferido os dois lados, né? Até fazer uma pergunta meio pertinente Se um carro passar devagar de um lado e o outro passar correndo Vai atingir o que está devagar ou não? Vai lá, pega a porta José, eu posso fazer uma pergunta técnica para você também? Em relação aqui tem os dois lados, né? Se um veículo passar devagar aqui e o outro passar correndo lá Vai pegar do lado esquerdo ou direito? São independentes Aqui nós temos aquelas faixas ali Onde ela determina qual faixa que está sendo verificada E tem uma câmera para cada faixa São independentes Em relação a isso, você já tem um diagnóstico daqui? Você vai levantar, né? Por enquanto agora eu vou analisar as imagens Certo Para ver se as imagens conferem com as velocidades que eu passei aqui E se isso conferir, quando começa a ser funcional? O equipamento fica apto a funcionar a partir desse momento Fica apto a funcionar a partir desse momento Muito obrigado Está aí os detalhes aí que acabamos de falar com o Josias Se tiver 100% excelente Ela já está apto a partir de minutos A ser funcional Ficamos por aqui então Portal SB Notícia e Rádio Brasil Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil O Jornalismo da Brasil